Olá, sejam bem-vindos à rua Barão do Amazonas. Eu sou o Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário, e vou apresentar esse vídeo-tour pra você. Essa daqui é a sala do imóvel. Aqui do lado você tem a porta de entrada social, varanda da sala, com vista livre. Que maravilha! E esse condomínio aqui, a maioria dos apartamentos não tem vista livre, não. Isso aqui é um privilégio. Vamos lá, são três quartos. Esse aqui é o primeiro quarto. Tem entrada para ar-condicionado do lado direito, no canto superior da janela. Armário planejado. A vista é a mesma vista da sala, também vista livre. Temos também planejado ali a parte de home office, com uma prateleira aqui, uma mesinha de escrivaninha com duas gavetas. Tem prateleira em cima, armário. Bem legal, ainda tem os suportezinhos pra TV. Em frente, banheiro social com pia em mármore, espelhão, boxe blindex, chuveira com aquecimento a gás, sanitário com caixinha acoplada e ducho higiênico. Esse é o segundo quarto. Esse você tem aqui, entrada embaixo da janela, do ar-condicionado. Também planejado você tem aqui, escrivaninha, armário e prateleira constante aqui também, em cima. Saindo você tem a suíte. Suíte bem legal, você na frente aqui no banheiro, do lado esquerdo a cama com o criado mudo do lado, prateleiras, o espaço da TV, ar-condicionado também vista livre e um armário grande planejado aqui na suíte. E o banheiro da suíte também com aquecimento a gás, sanitário com caixa acoplada, pia em mármore, armário embaixo da pia, espelhão. Esse apartamento aqui, vocês estão conferindo comigo, que ele é completíssimo. Todos os cômodos planejados. Isso é muito legal. Aqui você tem a sala também com armários planejados e não podia faltar a cozinha. Cozinha também toda planejada. Tem aqui já a entrada para o ar-condicionado, o armário embaixo, sobe, passa por cima da geladeira com o armário também. Pia em mármore, armário embaixo da pia. No finalzinho você tem um vidro jateado que separa a cozinha da área de serviço. varal que desce uma unidade por vez, uma unidade por vez e você tem aqui toda a parte elétrica hidráulica para a máquina de lavar. Aquecedor do gás é digital, também é bem legal. Então assim, se você está procurando um apartamento pronto para morar aqui no centro de Interói, não perde essa oportunidade. Já clica aqui embaixo, agenda uma visita com um dos nossos corretores de quinto andar. Tchau, tchau.